Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo bem diferente por aqui, mas de um jeito que vocês amam, que é o quê, gente? Organizando meu closet, tirando tudo pro desapego. Vai ter desapego! Vocês sempre me perguntam que dia vai ser o próximo desapego, que dia vai ser o próximo desapego. Eu sempre faço desapego, gente. Tiro muitas peças, né, pra poder desapegar mesmo pra vocês. E aí, assim, entram coisas novas, inclusive. Olha isso aqui. Acabou de chegar a comprinhas da Shein que eu vou gravar. Então, gente, eu compro muita coisa, mas também precisa sair muita coisa, porque não tem espaço, né? E eu fico sempre com peças mais recentes pra poder montar produções pra vocês e tudo mais. Então, vai rolar desapego. Antes, né, de que vocês já comecem aí a perguntar como funciona o desapego, como é e tudo mais, eu vou deixar aqui pra vocês. Vai ser no dia 10 do 2, lá no Instagram, arroba desapego.tg. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Segue lá pra vocês acompanharem. A gente ainda tá decidindo se vai fazer pelo site ou pelo Instagram mesmo, mas provavelmente pelo Instagram, como as outras edições. E essa vez, gente, vai ter muita coisa. Olha só, já tô aqui fazendo a organização, tirando tudo. Tem uma sacola jeans aqui no chão já, com muita coisa. Olha o armário ali, como já tá abarrotado. Isso aqui tudo vai pro desapego. Ali é sacola de bolsa, sapato. E é isso, gente. Vai ter muita coisa. Acho que vai ser o maior desapego da história, porque eu preciso dar uma organizada nessa casa. Esse mês, se Deus quiser, acaba a nossa obra aqui. Que, inclusive, hoje tá o caos. O pessoal vai vir instalar condicionado e tudo mais. E aí eu quero deixar a casa organizada, tudo no lugar, sabe? E aí uma das coisas que eu preciso fazer pra isso é tirar um caso de roupa pra poder ficar só o que eu realmente vou usar. Então não perca o próximo desapego. E hoje, gente, vai ser isso. Vlog Bem Vida Real. Vocês gostam? Acabei de acordar. Quer dizer, eu acordo bem cedinho, né? Vocês já sabem, mas são umas seis e meia da manhã agora, sete horas. E eu já vou começar cedo pra poder dar conta de tudo. E aí o marido ainda tá dormindo lá no quarto, por isso que eu não comecei pelo closet. Vou começar aqui pelo escritório, porque quando ele acordar eu vou pra lá. E é isso. Vou organizar aqui tudo, gente. Eu sempre faço assim, ó. Cabides de madeira são peças que eu preciso fotografar, criar conteúdos pra vocês. E cabides rosas são peças do desapego. Aí, pra não fazer confusão, gente. Porque é muita roupa na minha cabeça. E aí eu vou começar a tirar tudo aqui dessa arara. Olha aqui em cima, gente. O tanto de coisa que eu fui gravando essa semana, eu fui jogando aqui. Vou tirar tudo, gente. E aí eu vou colocando aqui só o que realmente vai pro desapego. E vou descendo tudo lá pro closet, o que vai pra lá. Então bora lá. Se vocês quiserem acompanhar comigo. Me conta, capaz, se vocês gostam desse tipo de conteúdo também. Mais vida real aqui, né? Organizando o closet. Eu vou dar algumas dicas lá pra vocês. Fazer um tour lá no meu closet também, como que tá. E dar algumas dicas lá pra vocês. Desculpa se tá escuro, gente. Eu tô sem a lâmpada aqui do teto. E aí... Eu devia ter ligado a softbox, né? Mas é vida real, real, oficial hoje, viu? Então vai ser nesse formato vlog mesmo. Me conta se vocês gostam. Se você é nova aqui no canal, não deixa de se inscrever. Tem muito conteúdo aqui pra vocês. De moda, lifestyle. Segunda, quarta, sexta e domingo tem vídeos novos. E agora também estamos tendo aí shorts quase todos os dias, viu? Então vocês acompanhem aí. E é isso. Bora lá organizar essa casa, gente. Porque tá um caos, mas tá um caos. É muita roupa, Brasil. E eu amo, gente. Meu marido falou assim... Eu nunca vi, gente. A pessoa tenta em roupa e ama roupa. Eu amo, gente. Ai, roupa nova. Então ganha meu coração. Bora, mora. Ai, sabe o que às vezes eu acho engraçado? Que eu apareço aqui nesses formatos de vlog sem maquiagem. Eu sinto cara lavada. Acabei de acordar. E aí vocês falam assim... Nossa, você fica bonita sem maquiagem. Algumas falam que fica diferente. Enfim, gente. É porque eu sempre venho aqui gravar conteúdos mesmo. Assim, mais produzidos, né? Mas eu tô lá no Instagram todos os dias com vocês de cara lavada. Às vezes lá a gente coloca um filtrozinho. Porque eu falo que ninguém é obrigado a nada. É só o meu marido, né? Que dá um comigo todos os dias. E aí, gente. Eu tento aparecer o mais apresentável pra vocês. E não que eu me importe de ficar sem maquiagem, sabe? Eu me acho linda de qualquer jeito. Eu sou dessas. Eu tenho a minha autoestima. Enquanto isso é muito bem resolvida. Não é que tipo assim... Ah, eu só saio de maquiagem. Não. Mas eu tenho um rostinho mais infantil. Mais redondinho, assim, o formato. Então quando eu estou maquiada e arrumada, gente, produzida. Eu me sinto mais mulher, sabe? Mas... Ai, autoconfiante. Enfim. Eu amo, gente. Então, não julguem as pessoas. Ai, você só usa maquiagem. Você... Eu tô aqui batendo papo com vocês bem real life, tá, gente? É... Pense... Olha aqui. Comprinhas da Shein. Gravei. Vai sair essa semana pra vocês. Esse vestido é lindo. Mas, enfim... É... Ai, os homens da obra chegou, gente. Deixa eu lá atender. Mas, enfim, gente. É... Cada um com seus problemas, tá? Se você gosta de andar arrumada, anda arrumada. Se você não gosta, anda desarrumada. Então, enfim... Agora, hoje vai começar o caos aqui. Porque tá em obra, como eu disse. Eles vão instalar o ar-condicionado. Deixa eu lá atender esse interfone. A gente já volta pra papiar e pra arrumar tudo. Prontinho. Já fui lá, recepcionei o pessoal. Troquei de roupa, né? Porque a gente chegou um tanto de homem que não dá pra ficar de pijama. Coloquei, inclusive, gente, esse lookinho da Renner. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa camisetinha é linda. Essa blusinha, né? É uma blusa cropped com esses tucanos bordados. E esse shortinho jeans é um que eu comprei, que tem um cintinho faixa. Eu só tirei o cintinho porque é estampadinho também. Senão ia ficar muito estampa, né? Mas, enfim, looks em básico mesmo pra ficar em casa, tá? E aí, o que eu falei com vocês? Nem lembro o que eu tava falando. Lembro que o tamanho tocou e eu saí correndo. Mas aí, vou começar a tirar tudo aqui. E aí, vou compartilhando com vocês até a gente descer lá pro closet pra poder organizar, tá? Bora lá. Porque senão eu fico aqui o dia inteiro falando. A pessoa que gosta de bater papo, né? E não faço o que eu tenho que fazer. E aí, vou começar a tirar tudo aqui. E aí, gente, isso daqui que eu chamo de bagunça organizada. Tá bagunçado ainda, tá uma bagunça. Mas já tá começando a ficar organizada. Eu tirei aquela tanta coisa aqui em cima. E aí, agora eu fico mais fácil de ver tudo. Eu coloquei aqui uma sacolona de roupa que é pra descer pro closet. E aí, eu vou começar a separar realmente o que é que vai precisar ver, o que é pra ir pro closet. E a mesa também, eu nem sei se eu mostrei pra vocês, mas tava até em cima de roupa. Eu tinha roupa na cadeira. E aí, já comecei a organizar aqui também. E é isso. Tô começando aqui. E aí, o pessoal chegou do ar-condicionado. O marido já acordou. Mas eles estão instalando ar-condicionado lá no meu quarto. Então, não dá. Se eu mostrar pra vocês como que tá lá. Eu tive que forrar a cama, forrar tudo lá. Então, não dá pra mexer no closet agora. Enquanto isso, eu vou arrumar a cozinha, organizar outras coisas por aqui. E aí, a gente volta pra poder continuar a organização. Ah, eu também vou começar a separar aqui, né? O que é pra ir pro desapego e tudo mais. E vou montar essa arada inteirinha de desapego. Tem muita, muita, muita roupa. Sério, vocês vão fazer a festa nesse desapego, gente. É a realidade que vocês querem. Olha essa realidade, gente. Eles estão aqui, como eu disse, instalando o ar-condicionado. Tive que tirar a roupa de cama, forrer aqui só pra poder coisar. Já tiveram que tirar a cortina, porque vai pintar o quarto todo de novo. Porque tá instalando ali, ó, os lustrezinhos e o ar. Nossa, gente, que caos que tá. E olha a situação do meu closet. Meu Deus, socorro. Eu preciso arrumar esse closet hoje. Olha isso aqui. Tem roupa que eu lavei. Aquela ali, tudo que eu joguei ali é roupa que tá lavada. Tive que tirar a roupa de cama, os negócios. E assim, gente, realidade bem real aqui hoje pra vocês, amoras. Finalizando a obra da casa. Organizando o closet, tirando tudo pro desapego. E é essa a realidade que temos. Vou esperar os meus finalizarem esse ar-condicionado aqui. Que aí eles vão lá pra área gourmet lá em cima, instalar o ar-condicionado de lá. Aí eu fico com mais liberdade, né, de vir aqui e ficar aqui organizando tudo. E aí acho que eu já consigo dar uma geral por aqui. E vou compartilhando tudo com vocês. Bora lá. Enquanto isso, deixa eu fazer um tour atualizado aqui pelo closet pra quem não conhece. Em breve eu vou fazer um tour todo atualizado, né. Mas aqui, gente, é minha sapateira que não tá cabendo mais. Eu já tirei uma sacola de sapato. Aqui minha penteadeira que eu também, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês que eu recebi maquiagens novas da Cheinha. Vou trocar tudo, gente. Vou tirar esses pincéis aqui hoje. Vou dar uma limpa. Ontem eu precisei arrumar e sair correndo. Ficou a baguncinha. Ali, como eu disse, as roupas lavadas. Aqui é minha penteadeira. Que tá no caso aqui a roupa de cama que eu tive que tirar de lá. E aqui bolsas também vão sair umcado pro desapego. Essas gavetas aqui tem vestido. Roupa de academia que eu vou arrumar. A minha arara de blazer tá o quê? Envergando. Porque não tá cabendo blazer mais. Meu marido diz que qualquer hora ela quebra. Mas eu vou tirar um caso de blazer também pro desapego. Aqui as brusinhas, vestido. E aqui tem mais uma gaveta, gente. Só de vestido, ó. Porque não cabe. Ai, deixa eu fechar de cá. Porque não cabe ali. Olha só. Uma gaveta inteira de vestido. Fora uns que estão ali na sacola. Então, vou tirar também pro desapego. Calças, shorts, saia, ficam aqui. Também vou tirar pro desapego. E é isso, gente. Realidade pra vocês. Eu amo um closet organizado, sabe? Deixa eu virar assim que aí eu converso melhor com vocês. Mas eu amo um closet organizado. Então, um dos meus intuitos também de fazer esse vídeo aqui pra vocês, né? De gravar esse real life, esse blog organizando e tudo mais. É incentivar vocês a organizar o closet de vocês também. É muito bom você dar uma geral às vezes. E pegar peça por peça até pra saber o que você tem. Não sei o qual da roupa. Porque às vezes a gente vai jogando e vai esquecendo, né? Vai entrando muita coisa. Tem peças que a gente não usa mais. Então, eu sempre faço essa limpa. A cada dois, três meses eu tiro o que eu não uso mais. Porque eu trabalho com moda, gente. Então, acabo tendo que comprar muita coisa. Mas aí eu faço isso, tá? Então, tiro muita coisa. Entra coisa nova. Eu passo a mão em tudo que eu tenho. Dou uma revisada, né? Às vezes tem peças que a gente vai esquecendo e tudo mais. Então, faça isso aí na guarda-roupa de vocês também. No closet de vocês que vale a pena, tá bom? Então, daqui a pouco a gente vem pra cá organizar tudo. E depois vai ter tudo atualizado do closet de como ficou. Já tô por aqui, ó. Separando as peças que vão fazer a pego. Porque cabides rosas. Já peguei todos os cabides rosas. Vocês sabem, né? Tudo que é rosa vai fazer a pego. Aí, gente. Eu tô aqui. Eu pego a peça. Olha esse vestido que laca. Fico assim. Vai ou não vai? Vai ou não vai? A dúvida. De etiqueta, gente. Vocês vão fazer a festa nesse desapego. Tem muita peça, ó. Com etiqueta. Muita peça mara. Muito look mara. E aqui, essas daqui vão lá pra baixo. Vai ser minhas comprinhas. Dos últimos tempos. Tava tudo aqui na sacola ainda. Agora eu vou organizar lá no closet. E agora bora lá começar a organizar aqui no closet, gente. Os meninos já acabaram. Eles finalizaram uma parte. Então já vim pra cá. Eu tô super na dúvida. Porque eu tô com muita blusa de frio. Ali eu falei com vocês que minha arara de blazer tá caindo, né? Tá cheia. Mas eu também não gosto de colocar em saco no maleiro. Porque eu acho que você não usa, sabe? E o inverno daqui a pouco tá aí, né? Então, assim, minha mãe tem essa mania, né? De empacotar tudo que é de inverno. Depois troca. Mas eu não gosto. Eu acho... Eu tenho um pacote ali em cima que é sobretudo aqueles bem pesadão. Que na minha cidade é impossível usar. Então só quando eu viajo real oficial. Mas blazinho, jaquetinho, essas coisas. Eu acho que você acaba não vendo, né? Aí tô pensando se eu faço uma gaveta só de blazer, jaqueta, essas coisas. Ou se eu dobro eles, coloco ali em cima. Enfim, vou ir organizando. Vou tirar um caso também pro desapego. E, gente, esse desapego vai ter muita coisa. Vocês aproveitam, tá? E outra coisa. Eu não sei quando vai ter outra edição de desapego. Porque dá muito trabalho fazer. Dá trabalho. Olha só pra vocês verem. Eu perco aqui, tipo, uns três dias separando tudo, organizando. Aí depois tem que tirar foto. E depois tem que ficar, tipo, separando entrega pra pôr no correio. Dá uma trabalheira. Mas... E quem nunca participou, gente, as peças esgotam muito rápido no nosso desapego, tá? A gente posta lá nos stories. E quem comentar, eu quero primeiro. E o CEP recebe no direct o link, né? Pra fazer o pagamento. E aí quem fizer, a gente já vai separando. Então começa um tanto. Eu quero, eu quero, eu quero. É um desespero das amores querendo as peças. E aí as que saírem primeiro, né? A gente já vai apagando as fotos. Já vai enviando também. E é isso, gente. É muito bacana. Eu gosto muito de desapegar. E eu sei que, tipo assim, vai com um carinho ali pra casa de vocês, sabe? E aí, gente, as peças são vendidas, tá? Me perguntaram uma vez aqui. Eu separo o que é pra doação. Eu já tenho pra quem doar. Inclusive, na semana passada, eu doei seis sacolas enormes de roupa. Mas eu acho que isso não vem ao caso. Eu não preciso ficar aqui falando, né? Dando de boa moça, que eu tô doando e tudo, Deus sabe do meu coração. Eu só realmente incentivo vocês a sempre doarem também, claro. Mas a questão do desapego, gente. Eu vendo as peças pra vocês um pouco mais em conta do que eu comprei. Como eu disse, tem muitas peças com etiqueta. Por quê? Com esse valor, eu preciso comprar peças novas pra produzir conteúdo. Então a intenção do desapego é essa. Fazer a moda girar mesmo, tá? Então vai pra casa de vocês. Eu fico muito feliz. Quero ver vocês arrasando também. Agora é isso. Chega de papo que tem muita coisa pra arrumar. Gente, socorro. Tá saindo o goda-roupa todo. Olha a pilha ali do lado de coisa que eu já tô separando pro desapego. Então, o surto veio, tá? Vou tirar muita coisa. Eu não sei vocês, mas tem umas peças que eu acabo não usando e que fica aquele afeto assim, aquele amorzinho no coração. Ai, que dózinha de desapegar, sabe? Então, fica aquela coisinha assim, gente. Eu não sei se vocês são assim também. Mas, enfim, como eu sempre digo, né? Só de saber que está indo pras minhas amoras, que vocês vão arrasar aí nos looks, eu fico feliz. Então, eu acabo sendo um pouco mais desapegada. Mas tem umas que eu, olha, vou, vou, não vou, vou, não vou. E o coração aperta, confesso. Olha só pra vocês verem. Esse conjuntinho eu tinha tirado, mas agora eu me arrependi. E tô colocando de novo no meu da roupa. O que vocês acham, gente? Vai ou não vai? Eu fiquei meio assim porque eu achei o shortinho dele curto, sabe? Não é o modelo muito short que eu uso. Mas agora também eu tô pensando em ir pra praia. Então, acaba que lá a praia com um biquininho por baixo fica legal, né? E eu sei que se eu perguntar vocês, vocês vão falar desapega, desapega. Porque vocês vão querer que eu desapegue de tudo. Mas vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês irem decidindo junto comigo, tá? Outro que eu estava super na dúvida, gente, é esse daqui. Ele é muito maravilhoso, muito, muito. Eu usei uma vez só. Eu fui ali no shopping rapidinho e fui com ele. Mas eu tô com muito blazer, gente. Então, ali, dos blazers que eu tenho, eu tenho que tirar o que é menos versátil, sabe? Que eu vou usar menos pra poder desapegar pra vocês também, né? Porque ele fica lindo, lindo. É um shortinho aqui por baixo, ó, com o blazinho. Eu até usei no dia com a camiseta laranja. Ficou a coisa mais linda. Mas tô pensando em desapegar também. E aí, aqui, gente, esse daqui é uma blusinha que tem a calça que faz conjunto xadrez. É muito lindo também, mas, assim, eu nunca usei. Sério, é da Rene. Eu comprei porque eu amei, amei. Mas nunca usei. E esse daqui também é da Rene. É uma camisa muito maravilhosa, ó. No dia que vocês surtaram, esgotou muito rápido no site, o dia que eu comprei. E aí, eu tô na dúvida também, porque ela também faz conjunto com calça. Eu amo conjunto, vocês sabem, né? E aí... Mas eu também não uso, gente. Eu usei essa uma vez pra jantar, quando eu comprei. E agora eu tô na dúvida. Aí, o que que eu tô fazendo, gente? Camisa branca. Eu deixei duas camisas brancas ali. E tô tirando... Nossa, deixei duas, não. Deixei três. E tô tirando as outras. Aí, tirei essa daqui, que assim, ó... É semelhantíssima com uma que tem ali, que tem umas rendas também. Ela tem até um detalhe no braço, ó. Muito maravilhosa, que vai pro desapego. Olha só, tá vendo? Porque, gente, não adianta. Camisa branca, assim... Toda mulher tem que ter. Mas tem que ter uma, duas, né? Então, deixei ali três já. E tô tirando as outras. Camisa de onça também, gente. Eu acho que eu tenho três ou quatro camisas de onça. Aí, eu deixei só uma camisa de onça. Tirei a outra aqui. E tem mais duas que tão lá em cima, eu acho. Que aí, vai tudo pro desapego também. Então, já tô fazendo a limpa, gente. Tô cortando aqui. Pensando nessa questão. Por exemplo, tem muita repetida, semelhante, parecida? Tô tirando pra vocês, tá bom? Confesso que a parte mais difícil pra mim de tirar, gente, que eu sou muito apegada, é blazer, tá? Mas tem necessidade de ter seis blazer rosa? Não tem, né? Então, já tirei um. Que é esse daqui, que é modelinho mais curto, ó. Ele é lindo. Ele também tem a calça que acompanha. É da Atelier, é da Renner. E aí, agora eu tô decidindo quais que vão ficar. Porque eu tenho cinco. Tem esses quatro, tem mais um lá em cima. Então, não tem necessidade disso tudo de blazer rosa, né? Vamos desapegar, amor. Agora, esse daqui de linho é da Shein, eu acho ele muito diferente. Eu acho que, assim, é uma peça que dificilmente eu vou conseguir comprar semelhante, né? E esses três aqui, só mudam os tons, porque eles são iguais com esses botões na frente. Aí, eu acho que eu vou ficar com o mais pink. Ai, gente, que dúvida. Só que esse rosa é tão diferente deles. Me ajudem. O que vocês acham? Socorro, Deus! Oi, gente. Se vocês verem aí o tanto de calça que eu tirei, vocês não acreditam. Sabe aquele meme assim? Eu só acredito vendo. Eu vendo, não tô acreditando. Sou eu. Eu fiquei com quatro calças jeans apenas. Tirei todas. Até porque, gente, já chega muita coisa, né? Tipo assim, eu compro muita coisa nova. Também recebo algumas coisas. Mas, também eu dou espaço pra comprar coisas novas. Porque eu já sou intencional. Então, pensando em outros modelos, nas tendências de jeans. Até fiz um provador aí na René. Fiquei namorando algumas calças jeans. Então, já sou intencional, gente. Essa pilha tava até aqui em cima de jeans. Tava tudo ali já pro desapego. E ficou só quatro calças jeans. E é isso. Continuo aqui organizando tudo, gente. Que calça. Aí, outra coisa que eu esqueci de falar com vocês, ó. Acabei colocando uns casacos que eram maiores ali em cima. Gente, isso aqui tá um calça. Eu tenho que arrumar tudo. Que é a parte do marido mais relevem, tá? Ali, ó, coloquei cinco casacos maiores, né? Que tipo de linho, assim, dobradinho. Aqui, ainda vou organizar o maleiro. Aqui, só tirei as coisas. Ainda não organizei nada. Mas, já tirei muita coisa. Tô subindo, levando tudo lá pro escritório. E deixando lá na arara pra poder cadastrar, né? Tudo no desapego pra vocês. E bora lá. Socorro, Deus! Gente, acho que já são uma hora da tarde. Eu não almocei até agora. Vou parar pra almoçar agora. Mas, deixa eu mostrar pra vocês a situação. Isso daqui tudo é que eu já separei pro desapego. E cada cabide desse tem várias. Por exemplo, essa cabide aqui tem três vestidos, sabe? Muita coisa eu tô juntando aqui. Esse daqui que eu vou separar agora. Isso daqui tudo que eu subi lá de baixo, gente. Olha a montanha de roupa. E mais isso daqui. Essas daqui que eu subi, que eu tirei do closet. E agora eu vou colocar no cabide rosa. Pendurar ali pra poder separar fotos e tudo. Pro nosso desapego. Ou seja, vocês já viram que vai ser um mega desapego. Né, gente? Tô muito animada. Muito feliz. Porque eu amo de verdade fazer desapego. Mas é algo, como eu disse, que dá muito trabalho. Mas, enfim. Vou dar uma pausa aqui agora. Pra poder almoçar. Porque eu mal, mal tomei café. Só tomei café preto hoje, gente. Tô morrendo de fome. E aí a gente volta pra poder continuar tudo. Não sei se eu vou conseguir finalizar a arrumação do closet hoje. Que eu queria compartilhar algumas dicas. De como eu dobro as peças. Tudo com vocês. Mas eles ainda tão aqui em casa, né? Os rapazes mexendo. E aí provavelmente fica pra outro dia. Mas eu vou mostrando aí. Fiquem comigo até o final. Que vocês vão ver a saga que tá hoje por aqui. Só pra atualizar vocês a situação. São três da tarde. Eu já amusei. Já voltei aqui pra ativa. Nem lembro se eu filmei pra vocês. Tirei agora, ó. Tudo que tava nessas duas gavetas. Tô pensando se eu organizo uma gaveta de biquíni. E a outra gaveta. É tipo coisas assim. Ah, usei o look no dia. E aí eu não volto com ele pro armário. Geralmente eu ponho na gaveta. Ou pra usar mais uma vez. E se for pra lavar, eu tiro daqui e ponho pra lavar. Entendeu? Eu acho que deu pra entender, né? É tipo roupa que a gente deixa espalhada. Eu jogo naquela gaveta de lá. E aí tô pensando se eu faço essa aqui só de biquíni. Porque hoje em dia meus biquínis ficam naquelas quatro caixas ali. Biquíni, saída de pra essas coisas. Mas como aqui em casa agora tá com spa, né? A gente tá usando muito biquíni. Eu tenho que ficar subindo, sabe? No banquinho pra poder pegar. E aí tô fazendo um teste aqui. Ver se fica legal. Aí ali tinha umas roupas de cama e tal. Eu tirei. Coloquei aquilo ali. E ainda tenho que arrumar essa penteada. Gente, olha isso aqui. Tô tirando mais coisa. Sacolinhas Renner, né? Que não pode faltar. E é isso. Aqui são os croppeds que eu tô pensando em colocar dobrado na gaveta. Porque eu uso muito cropped também com blazer. Aí, ó. Os blazer eu já organizei. Aqui ficou shortinho. Ali mais cabide que eu tirei. Que eu tirei um tanto de coisa já, né? Mas aqui ficou os shortinhos jeans. Aqui shortinhos e saias. Aqui calça. As quatro calças jeans que eu fiquei mais calça. E aqui tá as blusinhas. E aqui vestido longo. Até então tá assim, gente. Eu vou continuar organizando. Depois eu vou dando um hello pra vocês. Porque senão vocês vão cansar de ficar me vendo nessa loucura por aqui. De organizar tudo. Dois mil anos depois. E o closet tá tomando forma, gente. Coloquei aqui as bolsas maiores. Aqui as piquetititas, né? Só organizei, na verdade. Aí aqui, ó. Pendurei já todas as blusas que eu tenho. Vestidos. Depois eu quero organizar melhor. Porque aqui tá a manga comprida com manga curta. E aí, essa parte tá maravilhosa, né? Todos os meus blazers. Coloquei aqui. Aí as calças aqui. Shortinhos e tudo. Já separei também. E é isso, gente. Por enquanto tá assim. As gavetas também já dei uma boa organizada. Ó, aqui ficou camisetinhas. Ali tem dois vestidos de festa que deixei no cantinho. Aqui tricô, peças de inverno. Aqui são vestidos. E aqui cropped. Aí aqui é de pijamas. E essa daqui de coisas de academia. Que eu ainda vou organizar da melhor forma também. Mas já tô separando tudo, gente. E é isso. Minha casa tá um caos. Mas o clutch tá tomando forma. E separei já muito, muita coisa do desapego. E olha só. Um spoiler de tudo que eu separei pro desapego. Gente, isso aqui é só um pouquinho, tá? Tem mais uma sacola enorme que não deu pra pendurar aqui. Nem os cabis de rosa deu. Tive que misturar aqui com de madeira também. Mas tem muita, muita coisa. Não vou dar muito spoiler. Porque vocês vão ver tudo lá no Instagram do desapego. Me conta o que vocês acharam desse formato de vlog. Já são umas 6 horas da tarde. Ó, o sol já tá começando a ir embora por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. E é isso, gente. Dia inteirinho de arrumação. Provavelmente eu vou terminar amanhã. Mas já vou me despedindo aqui com vocês, né? Porque senão depois eu esqueço de finalizar o vlog. E aí vocês me contam se vocês gostam também desse tipo de vídeo e tudo. E eu prometo que no próximo eu dou mais dicas de organização. De clutch também pra vocês, tá bom? Um big beijo, amoras. E fiquem com Deus. E aí vocês vão me despedindo aqui.